Bom dia, meu povo! Minha pova! Hoje a imagem está um bocadinho assim porque está só eu tenho que usar os óculos escuros, a imagem está a ser mais escura, pelo menos parece. Mais um dia, segunda-feira, cada vez me custa mais sair de casa, isto do meu filho se ir embora teve impactos negativos, claro que teve, porque eu comecei a trabalhar na minha companhia mais ou menos na altura que ele chegou. Ou seja, eu quase que não sei, não me lembro de ir trabalhar sozinho e agora todos os dias tenho que ir trabalhar sozinho, parece que perdi assim motivação, parece que foi um bocado chocho, especialmente hoje eu levantei-me e a minha filha já estava na sala e a tenda custa mais largar a casa, sei lá, é chato. Não sei até que ponto é que eu vou ficar aqui até atingir os objetivos que eu tenho, na certeza não se vai embora antes, porque isto começa a ser... Painful, o que eu ia dizer? Começa a ser dorido, não me lembro a palavra agora mas vocês são inteligentinhos. Começa a ser dolorido ou dorido para o coração, começa a sair aquela angústia agora todos os dias. Não sei se a gente vai esperar por ter o objetivo, não sei, eu espero que melhor, porque eu só estou bem, ainda ontem tive um dia assim um bocado mal também, ranzinza, porque foi o dia, o primeiro dia que eu tive para descansar e basicamente não descansei nada, estou mais cansado ainda. Estou os saídores por todo lado, é pernas, é costas, é tudo. Tive que limpar o terreno, tive que preparar os dos lixos e a gente vai lá muitas vezes comprar sacos de lixo e não há e então lixo a gente não montou acho que 14 ou 15 sacos de lixo. E tive que cuidar disso tudo, mudaram os sacos todos para os sacos amarelos e depois o humilde teve muito a achar o dia todo e é uma chatice danada. Queria assim, até disse a Vanessa no dia anterior, olha, vê se eu amanhã, todo o dia inteiro só ouvi Netflix ou assim, vê se eu vejo só filmes, não ouvi nenhum. Só à noite é que vimos um bocado sério com ela, que chama Black Mirror, que a minha filha até concedeu, é boa, boazinho. Mas poderia ter sido um bom dia, não foi, o dia de descanso, levantei-me cedo à mesma, muito cedo e tive o dia todo a rionhar, zangar, é uma coisa qualquer assim, coisa e tal. E a patinar, parece que me estava a sentir a patinar e depois tenho que voltar, também houve um cliente ou dois que ligaram a dizer que precisam de touch-ups aqui e ali e tenho que voltar a esses clientes esta semana. Já está com tudo combinado, não é? Eu não gosto muito de voltar para trás, mas às vezes tem que ser, às vezes as coisas correm mal. Mas hoje de manhã, custa-me um bocado ele não estar cá e eu tenho que trabalhar sozinho, como vocês veem, não está aqui ninguém, não é? E depois foi essa também da minha filha estar ali, não me custou mais a sair de casa ainda, eu já não senti isto há muito tempo. E eu quando me começo a sentir muito mal num lugar, ou com alguém, ou não sei o quê, eu vazo, eu não estou nada preocupado. Foi assim com o meu anterior casamento, foi assim com empregos, foi assim com o país, foi assim com tudo, eu sou um bocado assim. Eu começo a me ver a sentir aquela angústia todos os dias e começo isto a melhorar, eu vazo com o dinheiro que eu tenho e nem me importo se eu não tenho dinheiro sequer para montar a quinta lá. Eu quero que se foda, eu vou-me embora e arranjo um trabalho qualquer, um lado qualquer e estou-me fudendo para isto tudo. Agora não vou é ficar aqui a sofrer, nem perto disso, nem a pensar nisso sequer eu estou. De qualquer maneira, de qualquer maneira eu espero que amanhã seja um dia melhor. Espero que amanhã seja um dia melhor, não é hoje. Pelo menos não está a começar assim muito bem. E a gente até está nos gémeos, nem estamos no caranguejo, o caranguejo é que é muito emocional e tal. Portanto ainda estamos para aí, hoje é dia 11 ou 12 de junho e eu já ando assim, quando chegar ao caranguejo já estão, é um planeta todo emocional, aí é que eu vazo mesmo, eu vendo tudo que está aqui e vou-me embora. Porque eu fazendo bem as minhas contas, a gente, com o dinheiro que a gente tem agora acabando do aeroporto, a gente até se pode ir embora. Vendo esta carrinha, vendo as máquinas todas, vendo as coisas todas. Tenho o último mês de renda pago, se for a pensar nisso, não é? Não pago o último mês de renda, só isso é logo 1.300. Vender a carrinha por mais 5.000, com mais x que a gente tenha, não, eu quero é que isto se foda, se eu começar a estar assim muito tempo, eu quero é que a América vá para o caralho. Eu não sei como é que as pessoas querem vir para cá, não fazem ideia, inocentes. As pessoas que querem vir para os Estados Unidos são umas inocentes, não fazem ideia o que é que isto é. A malta aqui, ah, para lá ficar rica. Porque, para já a primeira, se vocês não montarem o seu próprio negócio, vocês não conseguem fazer nada. Esqueçam vir para cá, aqueles que, ah, o meu marido vai trabalhar na construção, eu vou trabalhar na limpeza, merda nenhuma. Vocês só vêm para cá para pagar contas, não há nada, esqueçam isso, não vale a pena. Eu estive cá há 4 anos só a pagar contas, nunca poupei um tostão, nem um tostão eu poupava. Só quando comecei a montar a companhia há um ano para cá, comecei a poupar dinheiro, a ter dinheiro. De resto é só pagar contas. É sempre, a gente não passa mal, tivemos 4 anos bons a passear, ir à praia, a ir ao campo, a ir aos cinemas, com um carro bom e depois ultimamente com 2 carros pagos. Mas, é o que eu digo, se vocês vierem para cá para ficar, se vierem para cá com documentos para ficar, maravilha porque vocês compram uma casa, um apartamento, é muito diferente. Agora, se tiverem que alugar casa, esqueçam, isso é uma merda danada. É vizinhos por cima, é vizinhos por baixo, por isso é que a gente também está a pagar casa, porque não tenho vizinhos por cima, nem por baixo, nem por lado, nem atrás, nem carai, nada disso. Se tiver só problemas, vizinhos aqui é só problemas. É um que gosta de ouvir uma música alta, é o outro que faz churrasco, é o outro que faz, que é cheiro à carne o dia todo e a noite toda, é festas, é não sei o quê, é um problema lá. Mas, é o que eu digo, a nível de segurança, de saúde, de educação, é um país bom. O pessoal se sente seguro, não se passa nada, está bom, há trabalho, há sempre trabalho aqui e ali, não sei o quê. Mas, para ficar cá, se vocês não vierem com o H-1B, que é o visto de trabalho, não vale a pena virem para cá, vocês só vão sofrer, vão ter que andar a fugir à polícia. Não é fugir à polícia, não é? Cada vez que vem a polícia o coração para, cada vez que querem fazer um empréstimo, pedem o social, o coração para, porque vocês têm que mostrar o passaporte. Portanto, pedem o IT number, que é o mesmo social, mas é para imigrantes ilegais, ou imigrantes que não podem ter o social. Então, vocês tratam desse IT number. Mas, é o que eu digo, as coisas todas más que eu sinto da América, em relação à minha família, e agora estes sentimentos que eu tenho, eu penso que se eu estiver aqui dois ou três meses mais, é muito. Como está? Se isto não melhorar, eu vou me sentar, vou começar a fazer as minhas contas todas, ao mínimo, para Portugal, ao mínimo. Quanto é que custa a bomba, quanto é que custa os painéis solares, quanto é que custa não sei o quê, quanto é que custa, vou fazer as contas todas, ao mínimo, do mínimo, do mínimo. E se a gente levar, sei lá, 20 ou 30 mil euros, ou assim, ou 40, a gente vai-se embora daqui a dois ou três meses, o que é que isto se foda? Não, não... O sofrimento e a angústia e... Eu já te vi isto várias vezes, já perdi várias pessoas que eu gostava, não é? Mas é mais ou menos o que eu estou a sentir agora, é esta angústia de quando a gente perde alguém, ou quando alguém morre, ou assim, aquela sensação de estar abandonado, de estar a ser angustiado, de... Ah, eu não quero isto para mim. Deus me livre. E olhem que eu não acredito em Deus, para eu estar a falar, Deus me livre, imagina essa merda. É só para vocês terem uma ideia, como é que eu ando. Ontem não foi um dia nada assim bom, mesmo nada bom. Não houve guerras, não houve discussões, claro, não é nada disso, mas... Não, acho que até filmámos um bocadinho, não, foi o... Não, não, isso foi o direto do meu outro dia. Não teste nem filmámos nada. Ah, as coisas estão assim, chochas, sei lá, tudo. Sem tesão, ou lá, 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 está tudo assim. E eu, quando ando assim muito tempo... É uma chatice danada. Porque não ando muito tempo nunca, porque eu não deixo andar muito tempo, então estou doido para andar muito tempo assim. Mas eu não queria tomar a decisão errada. Não queria ter que me ir embora daqui. Só porque... Estou a sentir muito mal neste momento. As coisas, melhor não a gente sabe. Mas é raro eu estar assim. Para eu estar a falar nisso, para eu estar a queixar, é porque as coisas estão mesmo más. Eu nunca me queijo de nada. Vocês não vão seguir os meus vídeos, quem segue. Desde... Agosto. Acho que 20 e tal de Agosto. Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho. Já há 10 meses. Já há 10 meses que vocês cheguem. E vocês sabem que eu não sou assim que me queixar muito emocionalmente. Eu estou com vontade de qualquer pancada. Eu não estou nem aí. Quantos mais os problemas se amontou, mais eu os resolvo, mais tudo bem. Mas agora, pura e simplesmente, não estou... Não estou com vontade de os resolver. Não estou com vontade de estar cá. Não estou com vontade... Pronto. E eu estou com medo que apareça qualquer problemazito agora. E eu tomo as decisões erradas. A gente vaze e mais nada. Eu decido a mesmo. Não, olha. A gente vai marcar os bilhetes. Marco os bilhetes. Vou falar com o senhorito para a gente estar cá há mais um mês. Com o depósito que a gente deu. E nesse mês, vamos preparar tudo e vender carros. E vender, seja pelo preço que for. E vender máquinas, seja pelo preço que for. Porque a gente consegue vender rápido agora. E está a andar e vazado aqui para fora. Porque eu já não me sinto bem aqui. Eu sei que elas vêm atrás nem sempre. Não se passa nada. A semana estão a fazer ali. A Vanessa está ali parada. Pronto. O miúdo, que deixa cá, que deixa lá, é igual. A minha filha também está a parada. Está nem aí, nem eu. Portanto, são duas vidas paradas. O miúdo, três. E eu preciso começar a ver quem é a vida. Porque enquanto eu ver a vida avançar, a nossa. A gente andar para a frente, os planos a andarem e tal. É uma coisa. Agora, quando eu ver que os planos estão a começar a... Os meus planos estão a começar a variar. Ou que eu comece a deixar de ter trabalho, ou não sei o quê. Ah, eu vou avazar mesmo. Não, 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 não estou aqui muito tempo. Junto a tudo que os Estados Unidos têm de bom, para a nossa família está a ser uma prisão. E como vocês sabem, agora pior ainda, porque a gente até já nem tem os dois carros, que a gente vendeu o outro carro. Para estar a poupar nos seguros, porque são 300 dólares a menos por mês. E para a gente estar a poupar tudo o que pode. E estar a poupar tudo o que pode. E eu não vou estar a pedir a elas para na saída de casa agora mais um ano, ou dois, ou três. Não, não pode ser, não é? Quer dizer, as coitadas agora só saem, já nem ao mal vão, já nem vão aqui, nem vão ali. Já só saem para ir ao price shop para lá ao lado de casa. Para ir às compras umas compritas aqui e ali. Ah, isso não é vida, não é? A gente tem que ter liberdade. E este país não é um país de liberdade para o imigrante. Cada vez o imigrante está mais preso. Cada vez o imigrante pode fazer menos coisas. Se o imigrante quer comprar a casa, tem que pagar 30 ou 40% do preço da casa. Se o imigrante quer comprar um carro, pode. Tem que pagar os juros, o dobro ou o triplo do que paga um americano. Porque é um risco, a qualquer altura pode ser mandado embora. Os green cards são renovados e podem não ser renovados, então o pessoal pode ser mandado embora. Se quer ir para um lado qualquer, os americanos olham de lado. Há uns racistas aí. Eu nunca tive esse problema. O meu filho disse, não, ele tinha, ele namente nisso. Ele dizia que tinha aqui a bomba de gasolina e que os racistas, às vezes, ele mostrava o passaporte e ele dizia, você ainda tem documentos americanos e não sei o que é. Assim, não, eu estou aqui de férias, estou aqui há um ano, estou aqui só de férias a ver se isso resultou ou não, mas como não está a resultar, não vou tratar documentos nenhum, os vão-me embora e tal. Ah, a gente não pode vender porque você ainda tem documentos americanos. E uma vez eu fui lá falar com eles. Ah lá, mas quem é que é que é que estou para estar a pedir isso e isso e isso? Foi uma discussão danada e o gajo vendeu o tabaco. Portanto, vocês façam valer os vossos direitos porque vocês chamem a polícia. E eu disse ao gajo, se você não vendeu tabaco, eu chamo a polícia, você vai preso hoje. Pode ter certeza que você vai preso. Se você estivesse no meu país, já estava levando umas chapadas na cara. E o gajo, está aqui o tabaco e tal, mas também pronto, aquilo ficou assim e a gente foi-se embora. Há pouco tempo aconteceu o mesmo ali numa bomba ao pé de casa. Eu disse ao meu filho, manda um e-mail para a corporação. Sabes o nome desse gajo? Mandou o e-mail e diz, olha, se assististe isto e isto, o gajo é despedido. E não sei se ele mandou ou não. Porque vocês têm que fazer valer os vossos direitos. Eu, ao fim de 5 anos, eu acho que não vale a pena vir para os Estados Unidos. Eu acho que não, eu tenho certeza que não vale a pena vir para os Estados Unidos. Vale mais vocês arranjarem um ou dois trabalhos em Portugal. Esforcem-se um bocadinho com aquele objetivo que vocês querem. Se é comprar um terreninho, um terrenozinho. Se é comprar uma casita. É pá, façam... Trabalhem um ano ou dois ali, dois empregos ou três, sábado e domingo. Não é por isso que os vossos pais vão cair na lama. Vocês façam isso e comprem um apartamentozinho. Se vocês tiverem... Se movimentarem dinheiro no banco, devagarinho, mesmo que seja mil euros por mês ou o quê, ou o que é, eu penso que o banco empresta o dinheiro. Mesmo que vocês não tenham fiadores, mesmo que não sei o quê. É pá, há sempre alguém disposto a estar. Há sempre alguém que dá a mão, digo eu. E façam os vossos tantos porque Portugal é um dos maiores países, dos melhores países para vocês viverem. Com qualidade de vida, vocês vão ao café, divertem-se, interagem muito. Aqui o pessoal é uma solidão danada. A gente está aqui há 5 anos. Não conhecemos ninguém. Não se damos com ninguém. É uma vida assim um bocado solitária, né? Felizmente a gente tem... Temos uma família assim alargada, né? Porque sou eu, é a Vanessa, era o meu filho também agora. É a minha filha, é a dois ratos. É uma vida assim preenchida. Temos um bom quintal para a gente passear, para estar ali no nosso mundinho e tal. Ah, mas a gente vai ao café, o pessoal, os americanos ou assim, ou isto aqui, é pá, interagem com a gente e tal. Bom dia, boa tarde, boa noite e tal. Fazemos aquela conversa do... Ah, o tempo hoje está bom, né? Está, está. Não, está bom, está. Mas amanhã vai chover. Ah, é, tenho que preparar isto. Mas é tudo muito chocho. É tudo muito... Não... Em Portugal é demasiado. Toda a gente sabe a vida de toda a gente. E a gente queixa-se por causa disso. E aqui, um de lado é de mais, outro de aqui é de menos. Porque aqui ninguém quer saber da vida de ninguém. Ninguém interessa ao carro que vocês têm. Ninguém interessa se vocês vão de pijama, seja para onde for. Porque aqui ninguém liga a ninguém. Não interessa se vocês vão despenteados, se têm um totó, se têm umas trancinhas, se têm os totós na cidade. Ah, o pessoal aqui está-se cagando se são gays. Aqui o pessoal está-se cagando, o pessoal assim do dia-a-dia é muito... Como é que eu ia dizer? É muito... É muito descontraído e não se passa nada. Há sempre uns parvalhões aí, uns 5% ou 6%, que... Mas, de fato, são assim mais parves e coisa, olham mais. Mas vocês não liguem ninguém porque aqui as regras da sociedade estão muito bem estruturadas e as pessoas já nascem com estas regras e respeitam muito o espaço do outro. E respeitam muito a parte física, não tocam ninguém, nem bateria, grida, nem nada. Respeitam muito as regras de trânsito. Geralmente quando vocês veem alguém fazer merda é imigrante. E brasileiros, e espanos, e o caralho, é que vocês fazem mais merda aí. De resto, o pessoal não... Americanos e tal, não... Os gays não fazem aí merda nenhuma, não. É pessoal tranquilo e tal. Tudo dentro dos límites de velocidade, tudo... Tudo dentro da cidade, assim, muito tranquilo. Vamos fazer o que queira, hein? Eu agora tenho que ir ali à loja de ditas que... A esposa do Ângelo mandou-me uma mensagem agora Perguntar se eu podia trazer uma amostra de uma tinta Para ela ver não sei o quê E então eu vou ali à loja de tintas, estou no caminho de Boston E vou... Vou tratar isso E já... Já tenho aqui até dentro do carro São dois papéis que vocês... Se eu sair cedo hoje ou amanhã ou assim Eu vou lá ao consulado e vou lá buscar isso E a ver se a gente trata do passaporte americano do meu filho Que é só mandar a certidão de nascimento da americana dele, não é? Tratar do passaporte americano para ele ter os documentos dele americanos Porque a gente vai-se embora, mas ele é americano E pode voltar cá a qualquer dia da semana que ele queira E a gente é só ir de 5 e 5 anos à embaixada americana Em... em Portugal, não é? E renovando o passaporte dele conforme ele vai crescendo, não é? Mas de qualquer maneira é só ele apresentar o passaporte Mesmo o passaporte O documento português na embaixada americana Ele chega lá e diz Eu sou americano e eu quero entrar E eles são totalmente obrigados a deixá-lo entrar É território americano, ele é americano E não há hipótese nenhuma Em nenhum país do mundo Que tenha uma embaixada americana Que não o deixem entrar nessa embaixada Seja alguém que o queira fazer mal Seja o que for Ele é um cidadão americano Ele está protegido em qualquer parte do mundo Porque a América, infelizmente ou felizmente É uma alta potência e toda a gente respeita E não sei o quê Apesar de eles terem os valores um bocado trocados Agora com o Trump Mas não deixa de ser bom a gente ter um irmão assim mais velho Maior, não é? Um big brother E então ele chega lá E mesmo que o documento português Ele, se for com o documento americano Eles até fazem assim, não é? Mas mesmo que seja com o documento português Ele chega lá e diz Eu sou americano Está aqui o meu documento português Procurei o meu nome Eu nasci em Framingham É meia e não sei o quê Procurei E o meu social é este número assim, assim Que ele tem o social dele, não é? Desde que nasceu Uma parga de tráfico Sabem que eu desde que cheguei cá Que sonhava Inocentes Sonhava em ser cidadão americano Ter tudo, né? A gente está encantado Estávamos encaminhados Pelo menos depois desistimos disso tudo Mas estávamos encaminhados E a cidadania acontecia mais cedo ou mais tarde E eu já estava a sonhar com o momento Em que eu ia a Portugal passar férias E que voltava E que voltava E que o agente de imigração Em vez de olhar de cima a baixo Ou não sei o quê Porque somos portugueses, não é? Somos imigrantes, valeu? Eu dou o documento americano De ser americano E a pessoa diz Welcome home, sir Parece que isso não vai acontecer Porque a América é um país fechado É um país que não dá Segundas hipóteses a ninguém Vocês Não pensem em vir para o sonho americano Porque essa da Justiça e liberdade para todos É mentira Isso não existe Não existe nos Estados Unidos Apesar de ser um país bom É um país bom se tu foses americano Se não foses americano Não acredito Que venhas para cá Fazer grande merda Especialmente Especialmente Se não tiveres documentos Se não tiveres documentos Nem vale a pena Puscar os pés Agora se vieres com um visto de trabalho Se vieres com um visto de estudante Se concorreres à lotaria Do Green Card E tiveres Se fostes abençoado Já nem sei se digo abençoado Pode ser bom Pronto Aí tudo bem Porque há hipóteses Compram casa Compram carro Podem casar cá Tudo bem Não sei o que Agora De umas coisas estão É uma pressão danada Estar aqui todos os dias A gente sente-se Eu pelo menos Sinto-me como um Ferrari de garagem Eu tenho todos os Todo o poder cerebral Toda a estrutura mental Eu tenho tudo Para começar a fazer dinheiro a sério Começar a tal Ir-me embora para Portugal E deixar aqui uns prédios Indo de um ou dois prédios E não consigo fazer nada E se vou para Portugal Que era como eu estava lá Eu estava lá assim E não me queixava Estive lá de 38 anos E agora aqui eu trabalho muito mais Mas é assim As contas são tão altas Que eu trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Pago contas Pago contas Pago contas Desde que em companhia Tire um bocadinho Para o lado Mas é o que eu digo Não sei até que ponto É que vale a pena Porque mesmo o dinheiro Que a gente está a tirar Para o lado Se eu investisse cá Eu podia-me ir embora E ficava aqui Com dois ou três apartamentos Arrendados Que dava dinheiro em Portugal Mesmo que fosse Mil euros cada um Que tivesse três apartamentos Eram três mil euros Mesmo que eu pagasse Mil euros Do empréstimo bancário Que não pagava Mas que pagasse Man do céu Eu estava lá Sem trabalhar para ninguém Eu estava Era descansado Era só praia E namorar com a velha O dia todo Agora a gente Ganha gasta Ganha gasta O dinheiro que a gente Está a poupar este ano Que está a correr muito bem Se a gente tiver cá no inverno E tiver pouco trabalho Esse dinheiro vai todo Vai todo Portanto vale a pena A gente tem que Tentar tirar o máximo Para poder até agosto De setembro Para ir-se embora Nessa altura Eu já estou a pensar Seriamente Até em comprar os bilhetes Para essa altura Já Por exemplo para setembro Mas o meu filho Comprou o bilhete Com uma semana de antecedência Portanto a gente também Pode comprar Mesmo que seja mais caro A gente somos 3 e 2 gatos Deve ser para aí Tudo junto 1500 euros Espera aí Eu não sei se ele pagou em dólares Pagou em euros Mas se ele pôr o bilhete Foram 400 dólares Dele dólares ou euros Acho que foi dólares Mas é assim É só a gente ver E comprar Comprar os bilhetes E a gente já sabe Naquele dia vamos embora Teja a gente o dinheiro que tiver E eu acredito Que se a gente se for embora Até antes de começar o verão Que os nossos sonhos Se vão realizar Quero dizer que o dinheiro O dinheiro não O dinheiro que a gente Tem ou vai ter Ou whatever Se calhar vou aqui a este Eu gosto deste Do Burger King Vou alterar aqui um bocadinho A minha rota O dinheiro que a gente tem Vai ter que chegar Porque O pessoal Uns dizem que se vive bem Com o X Outros dizem que se vive bem Com o Y E a gente segue Segue a Tem 25 minutos Já está bom A gente vai seguir O nosso conselho O nosso próprio coração Como sempre Mas ouvimos todos Vocês Há pessoal muito inteligente O nosso amigo Samuel O nosso amigo Carlos A nossa amiga Whatever Quer dizer Há muita gente aí Muita de multa Porque tem experiências Mas já tem em quintas E tudo E Blécio E E pronto Há ali um policial Fazer achim E a gente diz Blécio Não tem a ver Com carença Não é Os ateus Às vezes Debatem isso Aqui nos Estados Unidos Quer dizer Posso dizer Saúde Santinho Ou não sei o que Ou isso é errado Em termos de Deu ser ateu E não sei o que E eu falo Não Vocês dizem Saúde Ou dizem Outra coisa Qualquer Dizem Até brincam com isso Aqui Dizem palavras em alemão É assim que se pede em inglês Agora lembraram-me do vídeo do outro inglês Bom dia Obrigado É assim que se fala em inglês Rosgado Não é como o outro vídeo do Bazuca Que andai pediu Partendo de rima Já tem uma carrada Uma parga de milhões de visualizações Aquela merda Que é O gajo vai pedir batatas fritas E traduz a letra Chega aqui e pede Potatoes Potatoes É batatas Mas eles aqui Se não existe Os potatoes Existe Fries Ou chips Potatoes É quando vocês vão ao supermercado E compram batata crua E aí Bom dia Como você está? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Oh sim É como os 90 anos Não sei Obrigado Isso foi rápido Obrigado Estão a ver aqui os papéis do consulado É isso assim É isso que vocês quando vão ao consulado E Devem estar aqui dois E estão ali Estão ali os outros Então Um café E dois burritos Eu paguei exatamente 4 dólares e 57 Para vocês verem Quanto é que mais ou menos Fica aqui Um pequeno almoço Meu ice Toca a minha melhor coisinha A sirenha Vanessinha Lindona Gostosona O amor da minha vida Tenho que pegá-la Porque eu estou a ficar velho E preciso dela Para me limpar o cu E 14 anos de diferença É normal Mas ela vai ter que estar uns namoraditos aí por fora Mas fazer o que? Desde que ela me limpa o cu As fraldas Muda as fraldas E o vómito Já faz a função dela Estou a aturar-la estes anos todos Já vai fazer oito Se não me engano O tempo passa Mas eu digo uma coisa a vocês Não é para acabá-la Mas ela aturar-me oito anos E eu aparecer Sinto como se fosse um ano ou dois Mas é um relacionamento bom Às vezes ela tem que maturar Porque eu tenho um feitinho Carai Mas Thank you Did you add the buffalo sauce? Yeah Bye bye E como diz o brasileiro Dead set Dead set Que é dead set Dead set Que é um O dead set Está aqui umas máquinas A empatarem o trabalho Vocês devem estar a ouvi-los Penso eu Mas a gente tem que dar Tem que dar espaço aos gais Para Para eles trabalharem E tal E tal E um policial atrás Numa saída E outro policial ali na entrada Aqui é tudo muito assim A malta não Não faz as coisas Qualquer obra Qualquer não sei o que Que esteja aí na estrada Ou assim perto das estradas Há sempre pelo menos Um policial ou dois Porque aqueles carros Todos ligados Cheios de Sirenes e luz E o cara Aças que aquilo até assusta Quando a gente vê aquilo Mas pronto Mas é assim Mãe man Deixem-me lá passar Há uma coisa Que vocês Devem A polícia está mesmo aqui ao meu lado Ao olhar para dentro do carro E há uma coisa Que vocês Até mesmo a polícia Avisa Quando vocês dizem adeus A uma polícia Pronto Vocês vão a passar E fazem assim Porque ele deu passagem Ou isto e aquilo Ele sabe logo Que vocês têm alguma coisa Errada Seja o status imigratório Seja a falta de seguro No carro Seja a falta de registro Seja porque Estão com álcool no sangue Com drogas Ou têm drogas dentro do carro Quando vocês dizem muito adeus A polícia E então pronto É pá Vocês vêem a polícia A polícia faz Não sei o quê Porque eles aqui têm mania De fazer assim Vocês irem ver aí Se eu estiver a filmar Quando alguém me dá passagem Ou assim A gente diz muito adeus assim Tipo Há viado Em Portugal é há viado Se eu disser adeus assim Eu não viado A gente diz assim Ou faz Que coisa Mas eles aqui dizem muito adeus Alguns com a zona Pensou que era para ela E então é assim Pronto Olha Eu vou Vou-me desacompanhar de vocês Porque eu tenho mais o que fazer Não tenho Mas pronto Para não estar a levar muito tempo A vocês Porque são Deixa cá ver 31 minutos Ainda devo ter aí Mais meia hora A ir até à loja de titas Mas eu também sou capaz De comer o burrito O caminho Agora já não tenho de parar No 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 Já não Já parei Já tinha aqui o cafezinho Passou gajo para fechar isto E ligar o ar condicionado Parece que está a fazer um calor Do caralho E eu desculpe a ver se não E se vai começar a entrar Um fisquinho bom agora Aqui no carro Vou ligar Vou fecho a janela E Ah não Mas já está mais Já está o ventinho assim A dar A dar de sua graça Mas pronto Olha Hoje os pensamentos Estão todos misturados É muita coisa ao mesmo tempo Eu Como eu costumo dizer Estou muito dividido Entre O ficar cá E o ir embora Neste momento Eu se tivesse o dinheiro que eu quero Eu ia-me embora Hoje Não tenham dúvidas nenhumas Que eu ia-me embora Hoje Sem olhar para trás Porque Aqui já não dá para construir mais Eu já atingi o topo Eu já por ver Que consigo por exemplo Este mês Estamos a fazer 20 mil euros 20 mil euros